Nome Glorioso de Jesus Nome Precioso de Imenso Amor Nome Perfeito e Sem Igual Que Salva o Pecador Ao Nome do Senhor Jesus Ao Nome Santo de Jesus Todos os joelhos se dobrará E o adorará Nome sublime de Jesus Fonte de vida e de amor Outro não há para resgatar Ao Nome do Senhor Jesus Ao Nome Santo de Jesus Todo os joelhos se dobrará E o adorará Nome Grandioso de Jesus Forte, potente e libertador Por esse nome que não tem par Deus Salva o Pecador Ao Nome do Senhor Jesus Ao Nome do Senhor Jesus Ao Nome Santo de Jesus Todos os joelhos se dobrará E o adorará E o adorará Amor Amir Amor